Eu ficava tomando conta de carro e minha mãe precisava de dinheiro, então eu sempre parava de treinar para ficar me dedicando mais a tomar conta de carro, porque quanto mais eu ficava lá, mais dinheiro eu tinha. O esporte, eu acredito que o esporte é a maior inclusão social do mundo, não só aqui no Brasil, o esporte ele tira as pessoas da marginalidade, das drogas. Eu estou fazendo uma fase de treinamento muito forte e eu espero estar trazendo a primeira medalha olímpica militar, não só para o meu esporte, mas também para as Forças Armadas do Brasil, trazer a primeira medalha olímpica militar e em mundiais, em todas as competições que eu esteja disputando. Eu espero representar o nome das Forças Armadas e da Marinha o melhor possível. O esporte realmente mudou a minha vida e eu acho que a história de vida que eu tenho de uma pessoa que morou na rua, que já sofreu pra caramba e hoje está representando o nome do Brasil lá fora e o nome das Forças Armadas para o mundo inteiro, isso daí mostra que o esporte pode mudar a vida. Eu sou Davi Albino, eu represento a Marinha, eu represento o Brasil.